E aí galera, esse é mais um vídeo expectativa letra J e nesse vídeo nossa expectativa tem que ser muito positiva né Gatona? Com certeza A mulher já tá em casa, mas assim, não tá muito boa ainda né? Tá meio zoado né Gatona? É, eu vim pra casa pra poder me restabelecer pra fazer a operação definitiva na minha perna É, porque é o seguinte galera, essa, pra quem tá acompanhando o canal aí, a patroa sofreu um acidente com a moto cabrito, certo? E quebrou a perna em dois pedaços, o osso do fêmur e a tíbia Mostra aqui E estourou as duas mãos também, estourou o braço né, aqui ó, aqui perto do pulso É, tô com dois E essa mão aí, então quer dizer, lascou tudo né, ferrou tudo Olha aí a grade do negócio né Esse aqui é um fixador, isso aqui não é uma gaiola né Que a gaiola é um negócio redondão que vai aqui na perna, isso aqui é um fixador Pra que que é isso? Seguinte, o osso quebrou, certo? Quebrou lá dentro É, o tutano vaza, zoa tudo Rasga a carne Rasga a carne, zoa tudo Então o que o médico faz? O médico ele vem, faz uma limpeza, ele faz um cortezinho aqui, faz uma limpeza de tudo E coloca esse fixador, que é pra deixar o osso fixo, parado numa posição até Até mexer definitivamente no osso É, na verdade Estabilizar ele Estabilizar a situação, tá? Porque isso aqui é uma cirurgia de emergência que fizeram Aí depois que a pessoa está bem estável, estabilizada, eles vão fazer vários exames e ver que tá tudo certo Aí eles vão marcar a cirurgia, que é a cirurgia definitiva Que é onde vai pôr uma haste lá no osso Que vai ser dia 20 agora, se Deus quiser vai dar tudo certo Com certeza Dia 20 Tá, beleza Então aí, até então, resumir uma história logo no começo É E por causa disso, até a mulher ir no hospital fazer a cirurgia definitiva Mesmo com a cirurgia definitiva vai ficar umas costuras monstras no joelho, né? Que ele vai abrir bem o joelho pra mexer De novo, porque já... É Já teve um acidente Já teve um acidente e machucou o joelho Aí vai cortar o joelho, vai mexer lá Então, quer dizer É... A gente não vai conseguir colocar vídeo com a mesma frequência, né, Jotona? Não Eu tenho vários vídeos no meu caderninho de ideias Master Blaster Tá, mas é o seguinte É... Eu vou tentar executar só aqueles vídeos que dá pra te gravar aqui dentro da Casa Contenha Ok? Os vídeos que seria da Casa Contenha em si, né? Coisas grandiosas, coisas perigosas Talvez eu não vou conseguir fazer Eu não vou ter o apoio da patroa e outra Eu tenho que ficar cuidando dela aqui, né? Que é o mais difícil, né, Jotona? Com certeza Nessa situação que eu tô aqui É... Pedindo pra tomar água Isso Necessidades, alimentação E uma atenção, né? É, porque os braços não dá pra mexer Enfim Ferrou os braços A perna tá zoada também Robocop total Não tem... Não tem como No primeiro vídeo o pessoal não viu imagens, né? Não Mas eu vou colocar a imagem do carro que ela bateu Tá? Você liga aí, ó Esse foi o carro que ela bateu Eu acho que é um HB20 Não sei É... Mas a moto esbagaçou aí atrás Olha a moto cabrita aí, pessoal Se liga só Aqui O aro Dessa moto É um aro de ferro Tá? Um aro original Então O pneu ainda tá cheio Pra vocês terem uma ideia O pneu da moto tá Tá cheio O pneu não tá murcho Ok? É um... Incrível isso Incrível Porque Entortou aqui o aro Que é de ferro Se fosse de alumínio Tinha esbagaçado tudo Mas é de ferro É bem resistente, ó Mesmo assim Entortou o aro todo Tá? Estourou aqui O cubo E entortou O disco de freio Por que entortou o disco? Porque Ela tentou tirar A moto do carro Né? Então ela Quase conseguiu Quase conseguiu Mas aí a roda pegou no para-choque E... Estourou o para-choque E o disco de freio pegou no pneu Tanto que o disco de freio Cortou o pneu do carro Né? Por isso que Aqui foi muito violenta Uma parada brusca mesmo Por isso que estourou o cubo Ok? Aqui as bengalas entortaram Até então é fácil de resolver O problema das bengalas, né? Estourou aqui o painel todo O suporte do painel Estourou tudo aqui, ó Tá vendo? Né? Até o LED do farol aqui, ó A lâmpada LED, ó Entortou lá dentro Estourou os retrovisores Ó, o que ajudou bastante a mulher Foi isso aqui, ó O protetor de mão, tá? Esse protetor de mão Eu acho que se você tem uma moto de trilha Uma moto alta É muito bacana você colocar Esse protetor é um protetor que não tem a alma de aço Tá? Tem protetor aqui que tem uma alma de aço Esse não, ele é todo de plástico, ó Tá vendo? A mão que estava aqui A mão da patroa que estava aqui Ela não chegou a quebrar a mão Chegou a quebrar o punho Por causa do impacto Tá? Mas Se você for ver aqui, ó A tinta branca do carro aqui Tá vendo? Dá pra vocês verem? A tinta branca aqui, ó Do carro Se não tivesse isso Provavelmente tinha esfolado a carne da mão aqui Tá? Tinha esfolado a carne da mão Porque esfolou o plástico, ó Esfolou o plástico aqui Tá vendo? Teria com certeza Esfolado aqui a carne da mão Se não tivesse isso aqui Tanto que não quebrou o manete, ó Você vê como protegeu a mão dela Não chegou a quebrar aqui o manete Que é o que sempre Acaba quebrando, né? O manete de embreagem Ok? Não quebrou Aqui no tanque Aqui na verdade foi onde quebrou A perna dela, né? A moto, na hora que O disco de freio encavalou no pneu Essa parte da moto Prensou ela, né? Então a perna dela ficou prensada Entre o tanque e o carro Né? Então isso tudo que amassou aqui Esse ferro Né? Essa parte do tanque aqui, ó Essa parte tudo ficou prensada no carro Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, galera É os pedaços do carro Tá? Vou tentar tirar daqui, ó Olha como encaixou aqui Isso aqui é um pedaço do carro, ó Ó a parte branca aqui Ó a violência da porrada Olha aí Ó Fala pra vocês Olha a violência do impacto Quebrou o chassi da moto Eu não tinha visto isso aqui, ó Não tinha visto Tá vendo? O osso, o fêmur O osso da coxa Ele é muito resistente Mas você pode ver Se pra quebrar o quadro da moto Né? Não tem osso que resista Uma porrada dessa História mesmo Aqui, pessoal Quer ver? Ó Desse lado Você tem aqui o escapamento Que sempre acaba amassando, né? Em quase todo acidente Sempre o escapamento Acaba amassando, né? O radiador Não teve danos Radiador de óleo Tá? É... Aqui essa parte de cima Por enquanto Eu vi que tá normal A parte do quadro aqui Mesa tem que trocar Tem que trocar mesa Guidão Tem que trocar tudo O tanque aqui, ó Galera Afundou A moto bateu O lado de lá No carro Mas por que o tanque aqui Afundou? O que foi o joelho Da mulher Aqui, ó O joelho da patroa Aqui, tá vendo? A força do corpo Tentando ficar na moto Eu acredito Tá? Eu acredito que é isso E aí depois que bateu, né? A moto caiu E aí entortou aqui o pezinho, ó Tá? Mas o tanque amassado Foi o joelho dela Que amassou o tanque, tá? Da perna que tá boa Da perna que tá boa Aqui a parte de trás Estourou aqui a rabeta Lanterna É O estrago na moto foi esse, cara Coisa que é simples de resolver, né, cara? A moto É Danos materiais A gente resolve Resolve facilmente Com um pouco de solda Umas peças novas Usadas A gente dá um jeito, né? O ruim é a patroa Que tá ruim Agora uma coisa Eu falo pra vocês, cara Você subiu na moto Cara Peça proteção a Deus, cara Sabe? É Vai subir na moto Faça uma oração Ok? Eu acredito que o freio a disco Ele entrou na roda ali Né? Talvez O cara saiu de uma faixa pra outra Ela Frear era impossível O dia tava chuvoso Cheio de nevoeiro Assim Então É Meu, a sua moto pode ter ABS Pode ter Pode ter pneu de cravo De corrente Não para Cara Pra parar Demora Tipo O dobro Três vezes Mais que um carro Que tem quatro pneus, né? E mais pesado A moto é levinha Então Muitas vezes a gente nem Nem tenta parar A gente tenta desviar Se jogar pra um lado Se jogar pro outro Porque não tem jeito E foi o que a mulher fez Eu acho que ela tentou Que ela não lembra o que aconteceu Então a gente não tem uma história É Uma A história da parte dela Né? O que a gente tem O que o pessoal viu O pessoal presenciou Que acha que aconteceu Porque O acidente foi muito rápido É Pau É Uma vez só Então Ah, acho que aconteceu isso Que aconteceu Então só fica assim Um achômetro A gente não tem certeza Do que aconteceu Você que tava andando no corredor A moto que anda no corredor Tá errado, né? Pois é Infelizmente, mas É A moto não tem que andar no corredor, galera Não tem como Você pedir a pizza Aí a pizza tem que chegar Você pedir o gás O gás tem que chegar Você pedir a água A água tem que chegar Você pedir o remédio na farmácia O remédio tem que chegar Tem que chegar E a moto foi feita pra andar no corredor Não existe isso A moto fica andando atrás dos carros Se eu tenho uma moto Eu vou andar no corredor Sendo proibido ou não Então nós estamos sempre errados É Sempre errados na parte Então Querendo dar uma agilidade Uma ganha de tempo Por ambas as partes É Mas É o seguinte Independente do que aconteça A gente tem que pagar o carro do cara Sim Pagar o carro do rapaz Já paguei Ela não sabe o que realmente aconteceu Não lembro do que aconteceu E aí Meu Valor Valor material Bem material Nessa hora É o que menos importa Não quero saber Ah Vai ficar tantos mil Vamos pagar isso aí Entendeu O problema é esse que O acidente Te ferra Te lasca E o carro Se você levar num bom lugar Vai ficar quase original de novo Se tiver seguro Então Nossa Vai ficar O carro vai ficar O carro vai ficar perfeito Entendeu Mas a gente não fica 100% Não fica 100% Pode ter convênio Pode ter o que for Quebrou Não tem jeito O pessoal já falou Que talvez possa a perna Ficar um pouco mais curta Né Osso O médico vai ter que Deixar uma forma mais regular Pra ali haver a restauração Né Ele se refazer ali naquele canto Se deixar da forma que quebrou Dificilmente ele vai estar colando É Então O para-choque do motoqueiro É as pernas dele É o peito É os braços Os braços Vai tudo Sorte não ter morrido Né meu Tom É Já pensou? A mulher tem a senha do YouTube A mulher tem A senha dos negócios Tudo O banco Ferrou Ferrou Eu fiz que ser mulher Eu tava lascado Cara E vocês sabem que a patroa Tá sempre comigo aqui Na casa contém Nenê Em tudo Em tudo Então Ainda bem que a mulher não morreu A mulher tá viva E agora é só reparo os técnicos Né Recal ali É isso Tô passando por recal Aí o pessoal vai perguntar O que? Da moto cabrito É Ai a moto cabrito Quando é que vai arrumar a moto cabrito A moto cabrito Quer dizer É coisa simples de resolver A gente mexe numa coisa Numa outra E vai rapidinho A moto cabrito tá andando de novo Lembrando que a cabrito Ela já ia passar por um recal Já tinha que passar por uma reforma Eu aprendi a andar com ela Deu uns capotes Parada Ele quebrou o carenário Ele tocou roda Pra quem não lembra Como é que tava a cabrito Eu vou colocar um vídeo aí Pra vocês verem De como tava a cabrito Quando ele finalizou ela Sim Né E olha aí E agora dá uma olhada De como a cabrito ficou Depois de todo esse tempo andando Tem a moto andando Há anos andando Sim O pessoal falou que a moto ia estourar Que ia explodir Nada Então tá andando todo esse tempo Depois do acidente Né Se liga só Mas é É aquilo ali Acontece Tá sucessível a acontecer Tá Tanto com o motoqueiro Quanto o motorista Quanto a pessoa que anda a pé O ciclista Muitas vezes você tá esperando Um ônibus, cara Um bêbado louco Vem, te atropela Sei lá Entendeu? Quando é a hora É a hora Acabou Acabou Não tem jeito, cara Acidente pode acontecer É fatal E a moto é lógico As chances são maiores Sim Mas voltando aqui A expectativa do negócio Eu não vou conseguir Mexer na casa agora Impossível Tá É O pessoal tá me ajudando O pessoal da minha família Tá me ajudando Muita gente tá querendo me ajudar Sim Muita gente tá falando assim Leandro É Põe o número da sua conta aí Pra gente ajudar você Se eu falar que eu não preciso De ajuda É mentira Né Porque assim O orçamento já tava apertado Fazer Eu ia fazer um muro, né O que a gente ia fazer Se não acontecesse um acidente A gente ia fazer um muro Tinha um pessoal que já tava me dando broco Tinha um pessoal que queria me dar cimento Eu já tava contratando Vênus com os pedreiros aí Pra me ajudar a fazer o muro E aí já ia fazer o muro já Do negócio Ia ficar da hora Master Blaster E a gente começar a pintar o contêiner Então enquanto os pedreiros iam fazer o muro Eu ia pintar o contêiner Né Mas aí zicou tudo Pagar o carro do cara Tinha uma moto andando Que agora não anda mais Não anda mais Os remédios Os negócios A ambulância Pra você ter uma ideia Que zica A ambulância trouxe ela pra cá E ela sofreu muito na ambulância Né Gatona Foi Porque me trouxeram na maca E a maca tem aquele ferro Que encobre o paciente E a maca ficou O ferro dela com o ferro da minha perna Batendo Fora o caminho que fizeram E outra coisa E outra coisa É Erros humanos acontecem Do mesmo jeito que pode acontecer acidente Pode acontecer erros humanos Sim Tanto no hospital público Quanto no convênio médico Ninguém tá imune Acontece com todos Acontece com todo mundo Tá Então erros acontecem Mas assim O que aconteceu aqui Esse fixador Ele tava solto Eu descobri isso Quando eu tava limpando os parafusos Tava solto E aí eu fiz um reaperto No fixador Eu postei isso no Instagram Me sigam lá no Instagram No Facebook Muita gente falou Leandro Não era pra estar assim Será que não foi desenvolvido Pra estar desse jeito Galera é o seguinte Pelos meus conhecimentos De acordo com os meus conhecimentos De acordo com o Aurélio O missionário Aurélio Da palavra fixador Fixador é pra manter fixo A mulher falou que tava sentindo um osso Tocando no outro Batendo no outro A perna tava reta Aí fazia assim Como que faz assim Se tá tudo fixado Aqui travado Porque o osso tá quebrado lá dentro Eu vou colocar as chapas O pessoal não viu as chapas Sim Eu vou pôr as fotos das chapas aí Você pode ver Aí é a fratura quando ela chegou Do fêmur Quando ela chegou no hospital Tá Aí é a fratura Da canela Da tíbia Tíbia Quando ela chegou no hospital E aí você já vai ver Um dos ossos Já com o fixador Com os parafusos Dá uma olhada aí Então você viu que Ficou próximo assim Um do outro Sim E muitas vezes não fica alinhado também Então tava mexendo Dentro da carne Tava mexendo Porque tava solto isso aqui O médico não apertou Acho que tava com Sei lá Alguma coisa na cabeça Do cara Mas é atendimento de emergência Agonia Hospital cheio de gente Demanda alta É tão triste galera Que é o seguinte Eu tava no hospital Ela tava na cirurgia Cirurgia de 4 horas Pra colocar isso aqui E tinha uma moça Que tava com água no joelho Sei lá o nome daquilo aí Sei lá E tava querendo passar com um ortopedista E ela pediu pra mim Guiar ela de um ponto a outro Da calçada A noite Que tava muito escuro E eu fui guiando ela E ela falou que tava com água no joelho E que o médico Tava numa cirurgia Há mil horas E não tava atendendo Ela tava indo embora Pra voltar no dia seguinte E eu falei Que quem tava nessa cirurgia De 400 horas Era a minha esposa Entendeu? Porque tinha quebrado a perna em dois Tanto que ela tava brava Com o médico Depois ela até parou E começou a pensar Eu tava caramba Eu tô só com água no joelho Ou tá com a perna quebrada Em dois pedaços Então o cara Tá com a cabeça quente Acabou esquecendo De apertar alguns parafusos E eu tive que reapertar aqui em casa Se liga no vídeo aí A minha mãe gravou Eu reapertando aqui Os parafusos da mulher Esse parafuso aqui Tava solto Tava solto Eu tirei na mão A minha mãe viu A gente apertou aqui Travei aqui E apertei A cirurgia Os caras não apertam direito O negócio Aqui ó Apertei Tava bem apertado E agora a gente tá checando Pra ver se os outros Tão apertados também Porque vai com uma desgraça Dessa patina Aí fodeu tudo Ó, ó, ó Solto, solto Solto, solto, solto Ó, ó, ó Tá solto Ó, ó Meu Deus do céu Ainda havia dor na perna Mas a gente não sabia Que o parafuso tava solto Depois que houve esse reaperto Que eu voltei na cadeira Pra ir pro banheiro Foi zero dor Há um incômodo Porque a perna tá muito pesada Com isso aqui Mas não houve dor Ou seja Teve a dor da primeira vez Porque a minha perna tava solta Então quando você Se você um dia Deus me livre Passar por isso Ou um amigo seu Parente Verifique Faça um reaperto, né? Sim Faça um reaperto Esse meu aqui é a chave 13 A tendência de ser igual Quando você tiver uma chave Isso, isso E o torque Você pode seguir uma tabela de torque Da Volkswagen Da... Sei lá Honda Yamaha Yamaha Não sei Você pode seguir a tabela de torque Parafuso de inox, né? Parafuso de inox Então é bem resistente Pode apertar mesmo Eu acho que o cara esqueceu de apertar Mas agora tá mais tranquilo Eu não vou voltar com ela pro hospital com ambulância Tá? O pessoal tá achando isso uma loucura Muitos parentes meus estão falando que eu sou louco Que eu sou doido Mas a ambulância é uma bosta Tá? A ambulância do... Não particular Você tem uma ambulância particular Que é top, massa, né? Com certeza Mas assim A ambulância do SAMU Eu acho que é muito boa Talvez Sim Mas a ambulância dos hospitais Aqui da minha região É uma bosta É bonitinha Por dentro Linda, linda Mas pra quem tá com a perna toda fodida E com o osso encostando no outro É um... É um tormento É um feixe de mola É dura pra caramba Balança demais O que eu vou fazer? Eu vou levar a esposa de Uno Qual que é a minha ideia? Arrumar um pranchão Eu vou comprar um pranchão Do... Aqueles do... Do resgate Dos bombeiros Dos resgates Dos bombeiros Pra amarrar ela e colocar dentro do Uno Vou arrancar os bancos de trás do Uno Banco do passageiro do Uno Vou fazer um suporte pra fixação do Uno Pra travar esse pranchão E a gente vai durante a madrugada Bem devagarzinho Pra não complicar mais, né? Sim Não precisa chegar pra fazer uma cirurgia Além de já estar nervoso Contorna a perna E aí conforme o osso vai mexendo lá É uma dor Então eu vou tentar fazer isso aí O pessoal tá falando que eu sou meio doido Mas uma coisa Dada as circunstâncias, né? Você quer fazer uma coisa Você quer uma coisa bem feita? Faça você mesmo Faça você mesmo Eu só não faço cirurgia aqui Porque falta bastante equipamento Né, Giotana? É, falta a haste Que é do material específico Isso Falta muito Misturi Falta muita coisa Álcool a gente pega no posto Pra desinfetar as ferramentas É, o álcool de posto é melhor mesmo O restante não dá não Isso Então aí não dá Então até então eu vou depender do médico mesmo Mas aqui O transporte a gente vai tentar fazer E aí o pessoal tava querendo Que eu fizesse esse vídeo Muita gente me pedindo pra fazer esse vídeo Pra passar Pra quem quer ajudar O número da conta O pessoal quer ajudar O pessoal quer ajudar O pessoal quer ajudar Falou, Leandro Eu sei que você vai precisar Então eu quero ajudar E eu sei que o apoia-se Eu agradeço todo mundo O apoia-se do planejamento Que ajuda a gente Ajuda o canal Sim Pra gente tá comprando Alguma coisa pra fazer um vídeo Alguma coisa do tipo É Mas quem quiser ajudar É Eu vou deixar o número da minha conta Aqui embaixo do vídeo Aqui ó Certo? Pra quem É lógico que isso não for atrapalhar, né? Não, né? Quem sentir no coração Não é Quem sentir de querer ajudar mesmo E aí Que a gente vai A gente vai tá lascado esses dias, né? Quem vem ajudar a gente aqui Minha mãe A gente mora longe Da família, né? A minha mãe que vem ajudar a gente Eu não quero dar despesa Pra esse pessoal Você imagina o pessoal Vem de longe, né? E Eu A gente fica sem jeito mesmo Que paga gasolina Que paga alguma coisa E vice-versa Mas acredito que depois do dia 20 Mesmo com a perna toda costurada Vai dar pra dobrar um pouco a perna, né? Então A mobilidade aumenta Eu não vou conseguir ficar de pé Me sustentar Por conta dos braços Então A minha movimentação da perna Ainda vai ficar um pouco comprometida Porque Pra se ter um apoio Os braços são os principais Entendeu? Aí pra começar a mexer Pra conseguir levantar E assim Poder iniciar um tratamento Pra poder voltar A perna 100% Eu acredito que é 6 meses No mínimo No mínimo Não pra estar 100% Pra estar uns 85% Não Pra estar andando Equilíbrio Posição da perna A força dos nervos Dos músculos É todo um exercício A fisioterapia Vai ser pesada Pra poder voltar Aí tem a questão Todo mundo deve estar perguntando Você vai voltar A andar de moto? Eu acredito que assim Eu tento uma coisa Uma vez Dá errado Eu tento a segunda vez Dá errado Eu dificilmente Tento a terceira Acidente sério de moto É a segunda vez Que eu tenho E o primeiro acidente que eu tive Eu abri um arrumbo Nesse mesmo Desse joelho Dessa mesma perna Então Ir no mercado Ok Ir no centro da cidade Ok Mas dia a dia Igual eu fazia antes Eu acho muito difícil Acho que passear Mais final de semana Pegar um dia Final de semana Pra passear Não é que não possa Acontecer alguma coisa Mas dá um medo Um acidente desse Faz a gente pensar Em tudo aquilo Que a gente poderia ter perdido Eu vejo aqui Eu tenho Leandro Nós temos as crianças É de se pensar Eu não tenho nada definido ainda Porque nem a cirurgia Ainda foi feita Então Isso, sabe que tá gravando A câmera ainda? Tá sim Tá piscando lá? Sim Confere aí Ela só grava Vinte e poucos minutos É Então Vamos ver Vai haver o vídeo Recal Moto Cabrito Eu não vou poder voltar A andar de moto Se não tem moto Então Quando houver Eu recalmo Moto Cabrito Que ela estiver inteira Aí vai ver Se eu subo na moto Eu tenho que arrumar a moto No máximo até o dia 20 Então Você sair do hospital Já arrumar a moto Ah, então Eu não vou conseguir Trocar a marcha Eu vou ter que vir Em primeirinha E Não, engado a terceira Engado a terceira Você embala Tem força, né? Tem torta Então É Eu acho que acredito Que assim Muita gente ficou com medo De andar de moto De ver o acidente A gente tem que ver A gente tem que ver O acidente, cara Pra gente cair Tira no consciente Que é perigoso, sabe? Que nem quando você faz O NR10 Na sua firma Quando você faz Um NR85 É Aqueles reciclagens Você fica perguntando Mas pra que Que eu vou fazer Se eu já vi de novo É Um monte de gente Ferrada Sem dedos Sem pernas Não sei o que Que morreu Que não sei o que Isso é importante Porque o medo Faz a gente ficar vivo Agora é o seguinte Se você tem Que nem eu Tenho as pernas boas Eu nunca quebrei minhas pernas Tá? Eu vou andar de moto Eu vou continuar andando De modo normal Né? Eu vou continuar andando de modo Se eu Deus me livre Um dia acontecer Quebrou Vai remendar Não vai ficar 100% Beleza? O importante é não morrer Quebrou, remendou Beleza Agora Quando você já quebra Quando você já tem uma fratura Você que já tem gaiola Tudo Você tem que tomar um cuidado Muito maior Porque Você quebrar algo Que um dia você já quebrou É mais complicado Então galera É isso aí, né? Se você tomar cuidado Todo cuidado É pouco, cara Principalmente na moto, né? Principalmente você Que já tá quebrado aí Você motoboy Se quebrou Meu Cuidado redobrado Beleza? E a gente tá aqui Na casa container Na casa container Muita gente Vai falar assim Ah, o Leandro Finge que a casa container É confortável Finge que isso Finge que numa situação Dessa cara Se aqui fosse o forno Que o pessoal fala que é Eu tinha morrido Eu tinha partido pra outra O forno Onde eu tava Era no hospital O Leandro Ficou louco Pegou um cooler Em computador Em computador, né? De... Sei lá Pegou um cooler E levou pro hospital Um cooler de servidor É um cooler Motor bruxo Super poderoso Aquela janela ali Ela tem um mosquiteiro Não entra vento Cara Não entra... Então Não tinha condições Pra dormir Era abafado Por mais que tivesse Porta aberta Janela aberta Tinha aquela telinha Pra não haver Pra dar de insetos No quarto No leito E aquilo ali Era o forno Esses dias mesmo Que eu já estou em casa Fez calor Mas abriu porta Janela Meu Acabou É totalmente confortável Tem um ventilador De teto aqui, ó Top master E aqui é Ficou bem mais gostoso E aí o que o pessoal fala Muita gente fala Que é Ah, Leandro A gente se anima Vendo vocês Não sei o que Assim A gente tenta fazer A casa contente Tá construindo como pode Sim Como pode E aí acontece Muitas vezes Que é a novela Da vida real Acontece Obstáculos Você tá Planejando isso Aquilo Aquilo Outro Aí trava tudo E aí isso faz a gente mudar Nossa cabeça Você acredita que o projeto Casa container Já mudou Só disso ter acontecido Já mudou o projeto Casa container Sim Só da mulher Tá precisando usar Uma cadeira de rodas Pra tomar banho E tudo Já mudou Completamente Todo o projeto Na questão de escadas Disso Daquilo De acesso Mobilidade Você começa a pensar Em coisas Que você jamais pensaria Sabe E eu acho que Isso é uma das vantagens De você tá fazendo Desenvolvendo O seu projeto No instante Que você constrói Você pode mudar De ideia De uma hora pra outra E ver Que algo é melhor Ou que é pior Sem ter que destruir tudo Você tá em obra Cabe a alteração Ali de uma forma Que se adapte Ao que você quer Deixa eu mostrar A cadeira pros caras Mostra lá Essa aqui é a cadeira De rodas Que eu adaptei Pra patroa Eu tive que adaptar Galera Porque uma cadeira De banho Não ia dar certo Pra ela Tá Porque A cadeira de banho Tem uns suportes laterais E os ferros Que estão na perna dela Vão encaixar Vão enganchar Nesses suportes Então tinha que ser livre Desse jeito Então meu tio Me deu essa cadeira Valeu aí tio E Meu tio Caiu Tom E ele Me deu essa cadeira Eu falei Posso modificar Ele deixou eu modificar Então Isso aqui é um encosto de perna Tinha um encosto Do lado de cá E um encosto Do lado de lá Eu tirei do lado de lá E soldei tudo aqui Então ficou Uma haste Pra pôr a perna Tá Essa cadeira já foi testada Eu tô só complementando aqui Aqui É a Chapa de alumínio Composto Com borracha Esqueci o nome disso aqui Tem o nome certo Esqueci Não tá na cabeça agora É um assento sanitário Que eu colei aqui em cima Então ficou super resistente Né Eu soldei Todas as conexões Os encaixes Pra cadeira não balançar Balançou Doeu Então Soldei tudo Nossa cadeira não balança Aqui eu coloquei uma cantoneira Pra parafusar o assento E Tudo soldado também Tá vendo Então E a cadeira tá Firme Bem sólida Então a mulher Ela vai sentar aqui Deixa eu Gravar aqui Ai Essa câmera gigante É zica Deixa eu focar aqui A mulher vai sentar aqui Pronto A perna Reta Certo E ai Dá pra tomar um banho Isso aqui Até o dia Da operação Até o dia 20 Então é algo Que não vai ficar Por muito tempo Vai quebrar o galho Até o dia 20 Se Deus quiser Depois ela já vai conseguir Dobrar um pouco a perna E ir andando até O banheiro Mas ai Ficou da hora Adaptações A cadeira de rodas Super poderosa Caseira Top Rapidinho Isso aqui eu fiz em Uma hora Né gatona Duas horas no máximo Duas horas no máximo Por isso que eu falo Pra vocês Cara Ah eu não Não preciso Leandro Aprender a soldar Eu não preciso Aprender a usar Esse tipo de ferramenta Não preciso Isso aquilo Imagina se eu fosse Depender de alguém Imagina se eu fosse Depender De terceiros Pra fazer isso Como ia saindo Do hospital Entendeu Porque a alta No hospital público A alta acontece assim O cara chega e fala É o seguinte Você tá de alta hoje Entendeu E se você não conseguir Anajar uma forma de sair Eles começam Ir toda hora Olhar pra você Ah você tá aqui ainda Te expulsa Do hospital É exatamente isso Porque tem mais gente Aí você fala assim Ah como o pessoal é mal É o seguinte O hospital Não comporta A gente tem que brigar Não pode brigar Com os médicos Com isso A gente tem que brigar Com o governo A gente tem que brigar Lá na frente Entendeu Com o município Com a prefeitura Que tá a desvio De dinheiro Em todo lugar Os caras estão De bom coração Ali trabalhando Com certeza No que nós vimos Da cooperação Que os enfermeiros tiveram Os enfermeiros Eu comprei Uns bombons Pros enfermeiros Lá Porque são zica demais Cara galera Eu O pessoal que tá No instagram Deve ter visto O que eu falei Sobre os caras Os caras eles Vê pessoas nascendo Na maternidade Vê pessoas morrendo Na UTI Vê pessoas Toda destroçada Na emergência Os caras tem que cuidar De todo mundo Por igual Ah o cara é Boiola Tem que cuidar Do boiola Tem que cuidar Do negro Do racista Do racista Tem que cuidar Do estupador Tem que cuidar Do cara Que o bandido Tinha uma Uma sala lá Tinha dois bandidos Né Que atiraram Nos policiais E tudo Um delegado policial Isso E tinha policial Escoltando eles Lá Tem que ficar escoltando eles Lá né Pra não fugir Mas os enfermeiros Eles tem que tratar De todo mundo igual Todo mundo igual Todo mundo é igual Pra eles ali Entendeu Independente de qualquer coisa Exatamente Ah é Um enfermeiro Se você um dia Passar por uma situação Deus me livre O enfermeiro vai ser o cara Que vai limpar sua bunda Né O médico fala assim Olha o seguinte Eu preciso do bisturi Disso daquilo Daquilo Mas quem pega Firme no batente É o enfermeiro Né Tanto que no facebook Os caras dão um exemplo Muito bom O médico seria o general Né Mas o enfermeiro É o soldado O enfermeiro É o que executa mesmo O que coloca a mão na massa O que tá sempre analisando Se o cara O paciente tá bom Se isso Se aquilo E muita gente Acaba não entendendo isso Um hospital Sobrecarregado É Você tem uma equipe De caras Sobrecarregados Também Ah o cara passou aqui Fez isso de qualquer jeito E saiu Porque tem muita gente Doente também Tem muita gente Lascada E imagina como tá A mente do cara Ver gente morrendo Sabe O cara conversou Com ele hoje Falou o nome dele hoje Amanhã o cara morreu Aí nasce uma criança Prematura na maternidade Aí tem não sei o que Não sei aonde Aí chega um cara Então Quando a gente vai pro hospital A gente muitas vezes Fica nervoso A gente tem que controlar Nossas emoções Nossos impulsos Nossos impulsos Conversar com o pessoal Conversar com os caras Valorizar o serviço deles Que eu tenho certeza Que se a gente agir De bom coração com eles Eles vão agir De bom coração com eles E vai dar uma atenção a mais Aí pra você Com certeza Que brigar não vai resolver nada O cara tá cheio de pepino Pra resolver Ainda mais no hospital Público É um hospital público É Eu mesma tive alta A partir do momento Que eu saí da cama Do hospital Que eu fui pra maca Que ia me trazer pra casa Já tinha o pessoal Tirando lençol Higienizando O colchão Trocando a roupa do leito Já porque tinha gente No corredor Esperando aquela cama Que eu tava ali Entendeu Então é É um ritmo frenético Nunca para É gente entrando A gente saindo É complicado Eles dão a vida mesmo Dobram turno Tudo pra atender As necessidades da gente Que tá ali E eles cuidam Dos casos mais graves Como também Daqueles drama Tem gente que faz drama Tá cheio de gente Que vai pro hospital Fazer drama Atestado Aí cria atestado médico Pra faltar no serviço Isso atrapalha demais Isso ferra demais Por que essa galera Do atestado Não vai no hospital particular Pegar atestado Né Vai lá tomar um sorinho No hospital particular Pra você ver Quanto é que fica Vai lá Né Difícil Eu conheço o hospital Quem tem convênio Consegue até mais fácil Atestado Quem tem convênio Consegue atestado Fácil Eu conheço o hospital É um comentário Eu conheço o hospital Que se você for Querendo atestado Você sai com o atestado Mas você sai de lá Sem urina Sem fezes Sem sangue Eles examinam você inteiro Se eu fosse o médico Pra te dar o atestado Que aí valeu o atestado E se eu fosse médico É gripe? Ah é só uma gripe Pode colher fezes Pode colher urina Pode colher sangue Interna Você vai tomar um soro Já tá com dor de cabeça O que vai tomar Voltarei Dipirona Bezetacil Já receitava esses três De uma vez só Pá Entendeu? E uma na testa Já pro cara ficar bom Na cabeça Galera Então é isso aí A gente tá tirando muito sarra aqui Porque a gente não gravou vídeo Mas Acredito que a expectativa é essa Eu vou fazer os vídeos Aqui dentro de casa Devagarzinho Durante a noite Talvez até mesmo Quando a manhã estiver dormindo Que aí durante o dia Eu tô do lado dela aqui E a gente vai levando a vida Cara Vai levando a vida Eu vou mostrando pra vocês O que vai acontecendo Devagar a gente vai passando notícias Mas graças a Deus Tá tudo melhor né Galera Com certeza É só de estar em casa mesmo Você vê que o humor é outro Só de estar perto da família É um ambiente O hospital é muito pesado É gente Morrendo o tempo todo A gente ouviu lá Um choro de uma mulher Que Choro de perda de mãe É mãe Mãe chorando Porque o filho perdeu Você não precisa saber Quem é essa pessoa Não é uma mãe chorando É um choro De uma mãe chorando A morte de um filho Isso fica na sua cabeça Você só escutou O choro da mãe E o bagulho Já tá na sua cabeça Agora imagina Que nem eu falei Dos enfermeiros aqui Que são heróis Que são os índios Muitas vezes Ver a pessoa morrer Muitas vezes Não conseguir salvar É complicado É triste Mas aqui em casa O ambiente é mais relax Mas É o que eu falo pra vocês Você aí Eu não sei Se eu cheguei a falar No outro vídeo Mas dê valor A sua mãe Dê valor ao seu pai Porque você pode Estar fortão aí Mas qualquer dia desse Deus me livre Você pode ficar doente Pode sofrer um acidente De moto Fica empinando a moto Cortando o giro lá Raspando a garupa Aí você cai Estoura a bacia Deus me livre Quebra a perna Que minha mãe fez aqui E a sua mãe Vai ter que ficar Limpando sua bunda Entendeu? Então não fica xingando ela não Que é ela que vai cuidar de você Entendeu? Você casalzinho Que anda com a mãozinha dada Né? Ai meu amorzinho Ai bichinho Fica fazendo Quase faz sexo na rua Né? É o seguinte Numa situação como essa aqui Ó Né? Que fala na saúde E na doença Né Gatona? Sim com certeza Na tristeza Na felicidade Na tristeza E na Na saúde E na doença Isso então Tem que pensar Você tem que cuidar da mulher A mãe tem que cuidar de você E a vida tem que ser assim Cara E você que joga Seu pai no asilo Cara Também Fica esperto Joga sua mãe no asilo Fica esperto também É zica No hospital eu vi um pai cuidando de um pai Né? Um velhinho cuidando de outro velhinho Cara Isso é coisa boa demais Cara E nem tudo é dinheiro Viu galera? Nem tudo é dinheiro Você fala assim Ah Fulano tá doente Eu tenho que trabalhar Eu tenho que Isso é lógico A vida da gente segue Né? Sim Mas se é alguém próximo Próximo de você Se você realmente considera de verdade Muitas vezes a gente dá um jeito Né? Dá um jeito para tudo A vida É Você tem que dar De louco Entendeu? Depois As contas a gente tenta pagar depois Né? Sim O banco parcela Se não caduca Depois de 5 anos Sim Beleza? Ou você troca de nome No CPF Não Estão perdidos Foge Foge para Barramas Não sei Ai caramba Galera é o seguinte Nós vamos ficando por aqui É Agradeço a todo mundo aí Que curte Compartilhe os vídeos Né? Dá o like Para ajudar a gente Isso ajuda a gente demais A gente ajuda muito mesmo Para os apoiadores do canal Né? E para a galera Que está dando uma força Para a gente A galera É Cara Tem vários canais Você está ajudando a gente Aqui Cara Vários canais mesmo É Eu tenho medo de falar E acabar esquecendo Todo mundo Né? Mas Mas fica aqui o agradecimento A todos Fica o agradecimento A todos A ajuda de vocês Está sendo primordial Nesse momento Agora Para a gente Isso 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 mesmo E Muita gente ligando Dando salve Para a gente Aí É Isso ajuda muito Psicologicamente Né? Sim Ajuda demais Ver que pessoas Estão dispostas A ajudar a gente Isso Isso É Bem motivador Né? É É nós galera É Tem vários projetos Para sair Mas a gente vai segurar Um pouco agora Desacelerar um pouco E Provavelmente Vai ter coisa bacana Mas Vamos dar uma freada E logo mais Tem vídeo novo A casa não para A vida não para Né Gatona? Com certeza Falou E até mais